Estamos de volta com Entre Amigos na TV e hoje estamos trazendo o delegado Jorge Ribeiro que é lotado atualmente na Delegacia de Proteção ao Menor e Adolescente em Frator. Delegado, tudo bem? Tudo bem. Como é que está esse novo mistério? Bem, eu costumo responder a quem tem me perguntado ultimamente que me reapaixonei pela atividade policial. Embora não imaginasse que fosse possível, aconteceu sim. E com esse novo encargo, nós estamos tentando trabalhar algumas questões ainda de bastidores, criando algumas rotinas e essas novidades de fato me trouxeram um novo empenho, uma nova motivação na atividade. Eu sei que o que envolve o menor e o adolescente, hoje está crescendo como uma bola de neve. E um dos assuntos mais polêmicos, e eu gostaria até que nós tratássemos agora aqui no programa, é em relação à violência escolar. Como é que o senhor está acompanhando essa questão de violência escolar? Principalmente porque está saindo do intramuro das escolas e entrando diretamente na seara policial. Bem, essa é uma questão que nós estamos tentando abrir na sociedade, uma discussão, porque a escola, como instituição, não é só onde se aprende, se apanha o conhecimento, mas também a disciplina para a formação do cidadão. E, ultimamente, nós temos exemplos da mídia nacional, aqui mesmo no Estado do Sergipe, nós temos grandes exemplos da violência, da conflituosidade no ambiente escolar. Ela, essa violência, ela é um pouco diferenciada daquela que ocorre no campo de futebol, na rua, no comércio, no shopping, porque ela acontece dentro de um ambiente que tem disciplina, do ponto de vista, além das leis gerais, tem uma disciplina específica. E nós estamos abandonando essa disciplina interna e policializando esses conflitos, levando para a delegacia de proteção à criança e adolescente. Ou seja, nós estamos tirando a conflituosidade, que é própria do contato das relações interpessoais, e levando para a delegacia, que passa a ser, assim, uma espécie de corrigedoria do ensino público. E isso não é possível. Então, no modo de ver do senhor, alguns conflitos que ocorrem dentro das escolas, a própria direção da escola deveria resolvê-los com a aplicação das normas adequadas. É, todo conflito no ambiente institucional deve ser cuidado institucionalmente. Ou seja, se há um conflito professor-aluno, aluno-aluno, professor-professor, mas esse conflito tem como pano de fundo as relações dentro da escola, dentro da instituição, isso deve ser cuidado primordialmente pela escola. vai a segmento na escola que cuida dos conflitos. Nós temos o conselho escolar, que a gente não sabe como é que está funcionando aí no Estado do Sergipe. Nós queremos discutir essa questão, mas tudo o que ocorre na escola vai para um livro de ocorrência. Porque esse conflito ou ele é meramente disciplinar, a escola vai lhe dar a devida solução, ou ele ultrapassa esse limite e é também um ato infracional que deve ser cuidado pela polícia, pelas instituições. Mas ainda assim, a documentação desse conflito, a investigação primária dele deve partir da escola, que se ultrapassa o limite da sua autoridade, da sua legitimidade para aplicar a solução, remete para a escola. E não como está acontecendo hoje. Um aluno e um professor se desentendem no ambiente escolar e o diretor sequer participa desse conflito e aí remete todo mundo para a delegacia como se fosse um conflito entre duas pessoas. O interpessoal, na verdade, é um conflito escolar, é institucional. E dentro desse contexto de violência escolar, o que é que é mais frequente, o que é que eles levam com mais frequência para as delegacias? Bem, você pode imaginar que os conflitos que ocorrem na sociedade em geral, aberta, são os mesmos que se repetem no ambiente escolar. As pessoas levam para a escola a educação que receberam em suas famílias, o nível de conhecimento, de cidadania, o nível de, vamos dizer assim, o grau de exigência de direitos, enfim, tudo isso se reproduz na escola. A escola não é um ambiente que produz a violência. Ela reproduz a violência que está aqui fora. E o que nós estamos só discutindo é que a escola, como um ambiente de reprodução da violência, ela deve ser um ponto, no mínimo, de documentação dessa violência, de investigação dessa violência. não pode deixar em albes, como eu falo, em branco, tem que cuidar primariamente e remeter aquilo que excede a sua competência e remeter, sim, para fora dos muros. Mas, primeiro, ela deve cuidar dessa violência. Bom, se a gente tomar como base a escola do passado, digamos que de 20, 30 anos atrás, e compararmos com a de hoje, quais as principais diferenças que o senhor encontraria em relação, justamente, à diretoria da escola, aos professores, terem, assim, um pouco mais de autoridade sobre os alunos? Bem, eu, pessoalmente, não é uma posição da minha instituição, é uma posição minha, cidadão. Como ex-aluno também de escola, acredito que é escola pública? Eu creio que a sociedade, de um modo geral, a nossa sociedade, a brasileira, ela tem recuado muito, ela tem avançado pouco, se é que não tem recuado, na ética, na moral, nos costumes, né? A escola do passado era uma escola de disciplina, não era a escola da tecnologia de hoje, dos meios, dos instrumentos de conhecimento, mas ela dispunha de uma coisa que era disciplina. Quem ia para a escola, ia para apanhar o conhecimento, mas também aprender noções de controle. Porque, naquele tempo, o que é que se dizia? Que o professor é a segunda mãe, a professora é a segunda mãe. Exato. Hoje, a mãe legítima, verdadeira, já não suporta o nível infracional e indisciplina dos seus filhos, agora imagine o professor. A escola, como todas as instituições, a escola caiu. O exército, propriamente, que é o ápice daquilo que a gente pode dizer como conhecimento, ensinamento e disciplina, também ele recuou, né? E a sociedade toda recuou. Isso é a nossa legislação, são os nossos costumes. O Estado, de certa maneira, tem retirado a autoridade dos pais, tem retirado, diminuiu a autoridade dos pais, e não está transferindo essa autoridade para nenhum setor. Para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria de lembrar que a violência escolar, ela é recente, né? Essa questão está surgindo atualmente na mídia e parece que está crescendo de uma maneira assustadora. Na sua opinião, ainda é tempo de se colocar um freio nessa coisa, de diminuir essa violência até a gente conseguir extinguir? E ainda, na sua opinião, qual seria o mecanismo ideal para a gente aplicar? Bom, sempre é tempo, né? De qualquer forma, a gente pode minimizar, a gente pode resolver boa parte da conflituosidade. O nosso problema é planejar, criar métodos e executá-los. Não adianta a gente querer enfrentar a questão da violência com legislação, com norma, que não se executa. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um exemplo de boa legislação, mas também é um exemplo de pouca eficácia. Então, o que nós estamos propondo para as escolas é que elas retomem a autoridade. Elas retomem a autoridade. Elas tenham os seus códigos disciplinares abertos, discutidos e aplicados. Nós queremos que o professor não seja uma vítima no ambiente escolar, porque se ele é uma vítima, o aluno provavelmente também será vítima. O que nós estamos propondo é que a escola se associe, que discuta, não é uma ilha, tem que discutir os assuntos de violência escolar, como o Senan tem que discutir os problemas de violência institucional lá dentro, os IP, os abrigos, enfim. A questão dos adolescentes, das crianças, é muito grave e o Estado não pode fazer de conta que está cuidando de tudo isso, abandonando essas pessoas. Porque à medida que o ativo de infração, ninguém cuida, leva para a polícia, que naturalmente não pode cuidar de tudo, e aí a pessoa volta à rua, volta a delinquir, naturalmente, e o Estado diz que está preservando a sua liberdade. Na verdade, está voltando para as ruas, essa pessoa está abandonada. Vamos discutir com a escola, queremos abrir essa discussão com a escola e certamente nós vamos evoluir. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Foi um prazer. Prazer é nosso. E nós voltaremos daqui a pouco, após o intervalo comercial.